Música Programa no ar prestigiando o lançamento do calendário 2012 Do Instituto Neomão, eu estou ao lado da presidente do Instituto, a Gilce E que festa linda, as mulheres elas chegam aqui, Gilce, é muito bacana olhar Que elas vão com o olhinho brilhando, olhar para a foto delas e olhar como é que ficou Algumas quase choram, aí você já está do lado lá, não chora, não chora Que momento especial, né? Mexe muito com a autoestima, com a autoimagem, que é tremendamente afetada pelo câncer em geral Especialmente o de mama, mas todo mundo que passa pelo câncer gosta de ter um carinho Gosta de ter um colo, gosta de que alguém diga que ela está bem, que está bonita Então eu acho que é um dia muito importante para elas Esse é o segundo calendário que é lançado pelo Instituto O primeiro já foi um sucesso Hoje são 12 meses, 12 temas diferentes 12 temas, dessa vez nós pegamos para que elas representassem datas alusivas de cada mês Então deu uma mistura boa, porque ano passado eu quis que as fotos fossem preto e branco Só com as flores coloridas Esse ano deu certo tudo colorido porque era tudo muito motivador Tudo muito cheio de adereços, de acessórios, então deu um mix muito bom E em outubro é o mês especial para o Instituto Neomama Até por conta das campanhas todas que se faz O outubro rosa que se fala internacionalmente Mas eu já ouvi você falando assim Não podemos trabalhar só em outubro Outubro a gente só divulga um pouco mais, não é isso? É o ápice de uma campanha que tem que caminhar o ano inteiro, né Fernanda? Porque a doença não para, a doença está aí, ela está batendo na porta das mulheres todos os dias Então é hipocrisia a gente achar que em outubro nós não resolveremos todos os problemas Não, outubro é o ápice, é onde a gente mais grita, é onde a gente mais fala A gente consegue tocar mesmo aquela mulher que está passando despercebido Um autoexame ou até uma mamografia O Instituto da Mulher fala que sempre acaba sobrando mamografia Por conta que as mulheres ainda tem medo de fazer, então há dor Hoje de manhã eu assisti a Ana Maria Braga falando sobre isso Então é um mês onde se movimenta mais e algumas mulheres despertam, né? Ai, deixa eu ir lá ver então Exatamente, eu acho que se a gente nesse mês conseguir que 5, 6, 10 mulheres Vão atrás da mamografia Se a gente conseguir que elas encarem isso de uma outra maneira mais serena Nós já estamos ganhando Porque muitas vão olhar e vão continuar na sua zona de conforto, na sua passividade Se o calendário, além de vendido hoje aqui, também pode comprar, o pessoal pode comprar lá no Instituto? No Instituto, na Avenida Coronel Joaquim Montenegro, número 345 Na Gardênia Flores, pelo site cancerdemama.com.br E em outros locais que possam se oferecer para ser postos de venda Mas a princípio, nesses três jeitos Olha, parabéns, está muito lindo o calendário Está muito charmoso, a festa está muito linda E você, como sempre, uma batalhadora, brigando aí por essas mulheres Levantando a autoestima A gente sabe que é um momento que a mulher realmente precisa Uma da outra para mostrar que é possível Sim, você ser amada Você ser respeitada Se achar bonita E você faz esse trabalho muito bem Parabéns Muito obrigada Obrigada por você ter vindo Um beijo para o Augusto Que foi um companheirão para você Na sua fase frágil Como seu maridão Que está aí É Luiz que não parou um minuto hoje São homens que dentro do Outubro Rosa Tem um destaque azulão É um destaque Fazem a diferença São homens que não tem medo de se expor perto das mulheres Que tiveram seus momentos de fragilidade Mas que graças a eles, principalmente, estão firmes e fortes Então, parabéns, sucesso e Fábio Mostra essas mulheres maravilhosas Eu estou ao lado da Maria Lúcia Ela que representa no calendário o mês de novembro E que responsabilidade Aniversário do Instituto Não Ama Eu estava vendo você chegar toda emocionada Já e todo mundo abanando para não chorar Mas não dá para controlar as lágrimas Até porque vem Eu acredito, eu já passei por isso Vem toda uma história na cabeça da gente Conta um pouquinho para a gente A emoção que você está vivendo hoje Olha, é realmente uma coisa bem emocionante Porque nós fizemos o calendário Teve a elaboração Mas acho que você vendo realmente assim Você ao vivo Acho que é muito emocionante É uma coisa que a gente não tem ideia Olha, a gente estava conversando com a Gilce E esse trabalho que ela faz com os calendários Para valorizar a mulher Para ela se sentir bonita Tocou realmente você? Ai, tocou Eu acho que desde o dia que nós fizemos a maquiagem Eu acho que é assim Começa ali É uma expectativa É nasce É, que você está ali Você Com aquele grupo Que são pessoas que Passaram o mesmo problema que você Então assim, é legal Já começa dali Aí nós ficamos com aquela expectativa De ver também Assim, já elaborado Que para a gente também foi uma surpresa Olha, você ficou muito linda no calendário Parabéns, viu? Carolina Vieira Rodrigues Ela também é uma das modelos Do calendário 2012 do Instituto Neomama Aliás, você está linda, né? E você está representando a primavera Acho que é uma das estações mais lindas do ano também Eu também acho Você é super jovem, né Carolina? Sou, eu tenho 33 e fui diagnosticada com 30 anos Quer dizer, então às vezes as pessoas falam Ah, a mamografia é para fazer acima dos 40 anos A gente está em pleno outubro Onde está se falando da questão da mamografia Do autoexame de mama Você detectou através do autoexame Como é que foi? Foi, eu senti a minha mama Ela inchou e doeu E eu senti no autoexame um caroço E aí eu fui atrás do médico E fiz a mamografia Fiz tudo e aí eu detectei There's so much time To figure out the rest of my life And you've already E aí eu fui atrás do médico E aí eu fui atrás do médico